O trecho que deveria estar pronto é pequeno, mas importante para a comunidade. São 300 metros de extensão que liga a BR-101 à localidade de Estiva. De acordo com o engenheiro da prefeitura, o início do serviço foi em dezembro de 2009 e o prazo final seria em abril deste ano. Mas a empresa alegou que o mau tempo e a própria BR-101 acabou atrasando o trabalho. Desde agosto que funcionários da empresa Lagecrio, de Jacinto Machado, não deram continuidade ao serviço. A gente espera que, diante desse fato, a empresa responda ao que foi solicitado e, mais de qualquer maneira, a nossa preocupação é a obra em si. Aí está correndo o processo, a notificação para a empresa, mas, de qualquer maneira, nós já estamos tentando solucionar o problema de continuidade da obra. As poucas lajotas que foram colocadas já apresentam defeitos, porque não houve acabamento. Este comerciante fala que a própria prefeitura pediu que a obra fosse parada por irregularidades. A empreiteira não veio terminar, ficou assim. Aí o prefeito de Laguna esteve aqui, mandou que eles parassem, porque está mal feito. Aí eles pararam e não vieram mais. Fabiano fala que realmente foi no local e pediu para que o serviço fosse interrompido. Agora, com esta decisão, o prazo da empresa venceu e é preciso esperar a determinação jurídica. Nós estamos no nosso direito de reivindicar esse questionamento com a empresa e o contrato já foi vencido. Não há mais como retornar esse contrato com a empresa. Foi paga a primeira medição, que foi praticamente 15%. Então, tudo que foi feito a partir daí, a empresa é por conta dela. Mesmo assim, o engenheiro acredita que a obra pode recomeçar ainda este ano. Até decidir uma nova empresa para dar continuidade à obra, mais ou menos aí uns um mês, mês e meio, mas de qualquer maneira até o final do ano ela vai dar, ela vai ter continuidade.